A vida vai te salvar, eu sei, só eu mesmo posso me encontrar Você vai se lá, todo amor te aguentar, eu venci Depois vem a certeza que vira um milhão, que vem da natureza é Que vem da natureza é Primeiro vem o sim, depois vem a certeza que vira um milhão, que vem da natureza é Que vem da natureza é Mas eu sei, nenhuma marina vai nos salvar Eu sei, só eu mesmo posso me encontrar Eu sei, você vai se lá, todo amor te aguentar Primeiro vem a paz, depois vem a ciência, prefiro agarar, bem, pensar com paciência, bem, pensar com paciência Andando devagar, eu deixo a mente voar, posso até esperar Pra ver o pôr do sol chegar Pra ver o pôr do sol não chegar Pra ver o pôr do sol não chegar Pra ver o pôr do sol não chegar Eu sei, nenhuma marina vai nos salvar Eu sei, só eu mesmo posso me encontrar Não tem mais de lá Todo amor te apretar Não tem a água, não pode rancor A paciência é que você veio a dor Toda a fortuna é uma ilusão Se não cabe a água, aparece o coração Não tem a água, não pode rancor A paciência é que você veio a dor Toda a fortuna é uma ilusão Se não cabe a água, aparece o coração Eu penso com paciência, é Euğimo é a ciência Eu penso com paciência, é Questi qual o louvor Uza Danpler se naibi Questi qual o louvor Uza A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.